Um Carabeiro Cheira a Lisboa A fragata que se arde na proa A varina que tem em passar Cheira ao veigo que são de Lisboa Lisboa tem cheiro de cor de mar Um Carabeiro numa água furtada Cheira bem Cheira a Lisboa Uma rosa a ferir na tapada Cheira bem Cheira a Lisboa A fragata que se arde na proa A varina que tem em passar Cheira ao veigo que são de Lisboa Lisboa tem cheiro de cor de mar Um Carabeiro Volta para trás Traz-me tudo o que eu perdi Tem que ter a ida à minha vida A vida que eu já vejo Traz-me tudo o que eu perdi A vida que eu já vivi Ao tempo Volta para trás Mata as minhas mãos Mata as minhas mãos E nem aposto que não gosto De ninguém Pode chorar Pode jogar Pode sorrir também De quem eu gosto E se não me gosto De quem eu gosto De quem eu gosto Eu já vejo Eu já vejo O que é isso?